Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe vocês aqui para fazer almoço junto comigo. Vou fazer um almoço bem gostoso aqui, diferente, que eu nunca fiz, sempre tive muita vontade de fazer, mas nunca fiz. Já comi que outras pessoas fizeram e gostei bastante, que é um bobó de frango. Essa comida é assim, baiana, é mais assim para o lado da Bahia, que eles fazem, e ainda mais o bobó de camarão, né? Mas é assim, eu já tive vontade de fazer o bobó de camarão e nunca fiz, porque assim, a Ana é muito alérgica, sabe? Há outras coisas, aí eu tenho medo dela ser alérgica ao camarão também. O Edvaldo, meu marido também é muito alérgico a algumas coisas, tenho medo dele ser do camarão. A Maria, graças a Deus, não é alérgica assim, não. Eu já comi camarão na época que eu ia para a praia bastante, né, quando morava lá em Curitiba. Então, assim, já comi muito camarão na praia e nunca me fez mal, graças a Deus. Mas o meu irmão mais velho é alérgico, vocês acreditam? O meu irmão, uma vez, a gente comeu o camarão lá na praia, em Curitiba, ele teve que ir correndo com ele para o hospital, porque deu alergia. Então, eu morro de medo, sabe? Aí eu nunca fiz. Já vai deixando seu like aí, para fortalecer, que nos ajuda muito. Se inscreva, você que ainda não é inscrito, e compartilha esses vídeos com os amigos, com os familiares, para que nossa família e que cresça ainda mais. Tem uma coisa muito importante para falar para vocês, que esse vídeo é em collab com a minha amiga Cris, do canal Cris na Vida Real. Então, eu convido, assim, vocês do fundo do meu coração, todos vocês que gostam aqui de me acompanhar, Assim que terminar esse vídeo, corra lá no canal da Cris. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar fixado também no primeiro comentário. Eu vou deixar o link do vídeo dela. Então, você vê todo esse vídeo aqui, assim que você terminar de ver o vídeo, clica nesse linkzinho azul, que você vai direto para o vídeo dela, tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar, é uma família, assim, maravilhosa, que eu amo de paixão. Vai lá ver o almoço que ela fez, que inspiração ela usou, que eu tenho certeza que vocês vão amar também, tá bom? Então, bora lá para os ingredientes e deixa eu mostrar tudo para vocês o que eu vou usar. Ontem, fez um sol incrível, um sol maravilhoso, sequei bastante roupa. Aí, hoje amanheceu assim, com essa chuvinha e vai vir uma frente fria por aí também. E também tinha aquele alerta lá de outro ciclone que eu falei para vocês, né? Mas está repreendido em nome de Jesus, que venha só chuva mesmo, a frente fria e que todo mal seja repreendido. Então, é isso, o tempinho está assim lá fora. Ontem foi uma maravilha para secar a roupa e hoje está chovendo. Eu vou começar aqui mostrando para vocês o frango. Eu vou usar esse tanto de frango aqui, ó, tem mais ou menos um peito inteiro aqui. Eu vou depois picar ele em cubinhos e vou usar aqui também um quilo de mandioca. Eu já falo para vocês como que eu vou fazer passo a passo, né? Mas eu vou usar um quilo de mandioca também, um vidrinho de leite de coco. Para comer também, a gente, depois de finalizado, vai comer com batata palha, um arrozinho, sabe? Aqui já tem cebola e alho triturado. Três tomates tem aqui e um pimentão. Eu não sei quanto que eu vou usar de pimentão, porque assim, ó, aqui em casa a gente ama pimentão, principalmente o Divaldo. Mas a gente gosta como salada. Depois dele, assim, nos alimentos cozidos, a gente não gosta muito. Mas eu vou usar um pedacinho. Mas a maioria das receitas que eu vejo, a pessoa usa um inteiro. E de preferência o vermelho. Mas também já vi pessoas usar o verde. Então vai ser essas coisas aqui que eu vou usar. Aí vou usar também sal. Aqui, ó. Sal. E o meu tempero lá que é... Deixa eu ver se é esse aqui, porque eu tenho dois ali, né? Tem que usar etiquetinha para a gente saber qual é qual. Mas eu vou usar aquele um que tem... Esse aqui é o de frango, não é esse? Vou usar esse, que é chimichurri, tempero baiano, tudo essas coisas. E nessa receita também vai pimentinha do reino. Então nesse tempero meu aqui, ele tem bastante, gente, pimentinha do reino por causa do tempero baiano, sabe? Tá difícil de abrir aqui o negócio. Abre aqui para a mãe, Fê. Então ele vai... Pimentinha do reino por causa do tempero baiano. Aí aqui, esses temperos, sabe? É bem, bem a gosto. Você usa, assim, os temperos que você gostar. Sazó, um caldo que não, essas coisas que vocês usam, né? Mas o meu tempero mesmo vai ser isso aqui. E cebolinha verde, que eu vou pegar lá na horta. Tem como usar também coentro, salsinha, todas essas coisas. Mas como aqui em casa, né, o Divaldo não gosta de nada dessas coisas, eu vou usar só esse tempero aqui mesmo. Alho, cebola, que já dá um gosto maravilhoso. E cebolinha. Eu vou começar aqui colocando a mandioca para cozinhar, porque eu preciso dessa mandioca, assim, desmanchando. Então eu vou colocar na pressão. Ignorem, gente, essa panela minha manchadinha, assim, de escuro. Porque essa panela aqui, ela é super velha. Só comigo ela tem 12 anos, para você ter ideia. Então ela já é, assim, manchada de tempo mesmo, sabe? Mesmo que você passe brilho alumínio, passe o que for, ela já está bem velhinha, mas é muito boa. Eu amo essa panela. Ganhei da minha mãe quando eu casei. E ela já usava. Então, resumindo, ó. Coloquei aqui um quilo de mandioca. Cobri de água. Joguei um pouquinho de azeite. Vou colocar para cozinhar mais ou menos uns 20 minutos por aí, para ela ficar assim, desmanchando. Enquanto a nossa mandioca cozinha aqui, agora eu vou pegar esse frango aqui e vou picar ele em cubinhos. Vou tirando gordurinha, essas coisinhas, e picar ele tudo em cubinhos. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cubinho também, o pimentão, o frango e assim, gente, uma coisa... Ah, eu vou lá daqui a pouco lá fora buscar a cebolinha pra picar também. E uma coisa que tá faltando nessa receita é o azeite de dendê. E em todos os vídeos que eu vi ensinando, se você não tem o azeite de dendê, você coloca umas duas colheres de extrato de tomate, molho de tomate. E eu também vi nos vídeos falando que se a pessoa não tem o costume de comer azeite de dendê, não vai gostar. Então, assim, eu olhei ali no mercadinho, não achei. Eu acredito que aqui seja muito difícil encontrar esse azeite de dendê. Então, por isso eu não vou usar. Aí, na hora que fosse pra usar o azeite de dendê, eu vou colocar umas duas colherzinhas de molho de tomate. Esse alho e essa cebola eu já tinha triturado aqui, que sobrou de ontem. Mas as receitas que eu vejo, vai bastante alho e cebola. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais meia cebola e três dentes de alho. Essa cebola tá meio escurinha assim, ó, mas eu tô vendo ela tá boa, não tá estragada não. Mas tava começando a escurecer, ó. Então, eu vou triturar mais esse tanto aqui dentro. Pra receita, você pode usar uma cabeça de alho ou uma cabeça de cebola e uns quatro, cinco dentes de alho. Então, como ali dentro é pouco, aí eu vou colocar mais esse tanto aqui. A mandioca eu acabei de desligar, tirei a pressão e ela tá bem cozidinha. E agora eu vou fazer aqui, eu vou pegar e vou mexendo ela, sabe? Talvez eu vou tirando daqui e colocando em outro lugar pra mim tirar o fiapinho do meio. Esse fiapinho assim, sabe, ó? Pra não estragar nossa receita, né? Não ficar ruim isso aqui no meio. Então, eu vou tirar todo esse fiapinho aqui. E aqui eu reservei a água que ela cozinhou. Tem mais um restinho aqui dentro da panela. Se precisar, eu uso. Porque depois de tirar todo esse fiapinho aqui, essas coisas, eu vou pegar essa mandioca, vou colocar no liquidificador e bater com a água dela. Então, eu vou tirar essas coisinhas aqui. E aí E aí E aí Acabei aqui, ó, de triturar, bater toda a mandioca, fazer essa pastinha aqui, ó. Eu usei toda a água que eu cozinhei ela, e eu também esqueci de falar pra vocês que na hora que bate no liquidificador que coloca o leite de coco. Então eu usei, bati em duas vezes, porque o liquidificador não aguentava bater tudo de uma vez. Usei a metade da água e a metade do leite de coco pra cada vez que eu bati. Aí ficou assim, ó, agora eu vou deixar aqui, isso aqui de lado, reservado, agora vamos pra carne, pro frango. Vamos começar aqui então agora fazer o frango, aí eu vou começar colocando três colheres de azeite, três colheres de sopa. A cebola e o alho. Assim que ele der uma douradinha aqui, ó, e ficou assim, sabe, um tempinho aqui, agora eu já vou colocar o frango. Aí agora é a hora da gente colocar os temperos que a gente gosta bem a gosto, né? Então é o sal, vou colocar sal. E vou colocar esse tempero meu aqui que eu falei pra vocês que tem de tudo um pouquinho, né? Vocês já acompanhou aí no vlog eu misturando tudo aqui dentro. Não vou colocar muito porque ele é um pouco apimentadinho, porque ele tem pimenta do reino. Agora eu vou mexendo aqui, deixando esse frango dar uma douradinha. Depois que ele estiver todo assim, douradinho, eu volto a mostrar pra vocês pra gente finalizar. Já passou uns cinco minutos, ó, e o frango já deu uma boa douradinha. Ele assim não tá mais cru. Agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Vou colocar agora o tomate, o pimentão. Vou mexer aqui de novo. Vou mexer aqui de novo. Vou deixar aqui ele dar uma murchadinha, sabe? No tomate, no pimentão. Já, já finalizo. Eu aproveitei esse tempo, já coloquei o arroz ali no fogo. Olhem só que coisa mais linda que tá esse frango. Tá muito bonito, olha só. Sabe? Uma cor bem linda. Não sei se no vídeo dá pra ver certinho. Tá bem temperadinho. Depois, se precisar, eu coloco mais sal. E ele ficou aqui, assim, com esses últimos dois ingredientes, que foi o tomate e o pimentão, mais ou menos uns dez minutos. Tudo assim com a aguinha dele mesmo. E agora ele já tá pronto. Agora a gente vai pegar esse creme e jogar aqui, ó, dentro do frango e mexer. Vou acertar no sal, porque ficou bem sem sal agora. Já vou colocar a cebolinha também. E agora seria a hora de colocar as duas colheres de sopa de azeite de dendê. Como eu não tenho, aí eu vou colocar duas colheres de sopa de molho de tomate. E o azeite de dendê é bem dessa corzinha assim mesmo, né? Bem vermelhinho. Eu não sei o gosto, nunca provei. Nunca comi azeite de dendê, gente. Nunca, nunca mesmo. Então, pra finalizar aqui, eu vou pôr o molho de tomate. Mexer aqui mais uma vez, ó. Não sei se aí dá pra vocês verem a cor certinha que ele tá, mas tá uma cor linda. E pensa no sabor maravilhoso isso aqui. Nossa, muito bom. Terminar de mexer aqui. Experimentar o sal. Agora peguei o celular aqui na mão pra vocês verem a cor mais certinha. E olha só que coisa linda que fica, gente. Sério, fica muito bonito. E o sabor disso? Nossa, tá muito gostoso. Muito bom mesmo. E eu já vou desligar, ó. Ele fica assim nessa consistência. Nossa, tá incrível. Incrível mesmo. O leite de coco, como eu falei pra vocês, eu bati junto com a mandioca no liquidificador. O tomate eu esqueci de falar pra vocês, mas é sem semente, sem aquele carucinho dele, sabe? É só a polpa mesmo. E ficou assim, ó, nosso bobó de frango. Façam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fica maravilhoso. Já vou desligar. Aqui ficou um pedacinho de mandioca, ó. Acho que passou no liquidificador. Não triturou e eu não vi. O arroz tá aqui, ó, já quase pronto. Aí a gente come com um arrozinho branco e uma batata palha. Maravilhoso. Tá muito bom, gente. Tá divino. Vocês precisam fazer esse bobó de frango. Maravilhoso. Ai, imagina de camarão, então. Que delícia que deve ser. Tampei aqui, ó. Esperar o arroz ficar pronto. Agora já são 11h36. Daqui a pouco o Divaldo tá chegando pra almoçar. Enquanto ele chega eu vou arrumar essa bagunça que eu fiz aqui na cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês. E as meninas tá lá no quarto. Tava lá numa ligação com a minha mãe. Olha a bagunça desse ser humano. Olhem isso. É bagunça pra todo lado. Abriu o arroz aqui. O leite de coco, ó. E o liquidificador ficou aqui. Que bagunça é essa? O leite de coco, ó. O leite de coco, ó. E o leite de coco. E o leite de coco. O leite de coco. Se inscreva. Se inscreva. Chegou a hora da verdade. Vamos comer agora. Depois eu falo pra vocês o que o Divaldo achou. Dá oizinho aqui. Dá oi a vocês também? Vocês não falaram oi aqui no vídeo hoje? Oi. Então vamos comer. Eu já amei. Vamos ver as meninas e o Divaldo depois. Qual é o relato. De zero a dez. Seja bem real. Nove. Nove? Por que nove? Hã? Por que nove? Só pra não dar dez. Olha só. Credo. Só pra não dar dez? Não, dez. Sério. Gostoso, né, Divaldo? Gente, incrível. Olha, não tem nem como explicar o gosto aqui pra vocês. Sensacional. Muito bom. Filé. Filé. O Divaldo me dá dez. É porque tá bom mesmo, hein? Onde tem seis mil, né? Que minha sopa. Ele falou que aquela não ficou boa. Que a outra tinha ficado, mas aquela não ficou tanto. Então, olha. Maravilhoso. E você, Maria? O que você achou? Eu tô pegando. Zero a dez. Quanto você dá pra mãe? Sete. Sete? Nossa, obrigado. Por que você não dá dez? O que que faltou aí? Porque a sopa ficou adotada. Sete porque ficou gostosa. Então é dez, meu amor. E você, filha? De zero a dez. Nove. Só pra não dar dez também? Não. Por quê? Porque eu não gosto de pimentão. Nossa, nove só porque eu não gosto de pimentão. Nove porque eu não gosto de pimentão. Olha lá onde o pimentão tá. Ai, eu não acredito nisso. Mas tá gostoso, né, filha? O resto tá gostoso. Muito bom, muito bom mesmo. Então, gente, foi esse o nosso vídeo de hoje. Um almoço bem simples, mas super gostoso. Espero que vocês façam, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque fica muito gostoso. Muito saboroso. E lá vem a Maria fazer barulho. E uma coisa que eu peço pra vocês, não se esquecer de agora correr lá no vídeo da Cris e ver o almocinho dela, que eu tenho certeza que também tá uma delícia, tá bom? Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar dessa família. Corra lá, que ela tá esperando vocês por lá. Escreve lá. Vim pela Tice, tá bom? Que vocês serão muito, muito bem-vindos por lá. Deixe seu like de sempre pra mim, que me ajuda muito. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com os amigos e com os familiares. Super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Livre vocês de todo o mal, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que vocês tenham um ótimo e abençoado final de semana, em nome de Jesus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho